e como criar link de cobrança dentro do mercado pago com vocês aqui rafael andrade vamos abrir aqui o aplicativo do mercado pago já peço que você se inscreva no canal ative o sininho mais que receber todas as notificações esse super like aquele joinha que ajuda demais o canal tô aqui com o aplicativo do mercado pago aberto já eu vou ir bem aqui ó nessa parte nesse lugar eu vou trazer aqui ó opção de mais tá vou procurar esse nome aqui esse nome aqui ó começa a cobrar e aqui eu vou clicar nele começa a cobrar beleza aqui eu vou ter point qr ou pix é point tape e vou ter bem aqui o link de cobrança eu vou clicar no link de cobrança aqui vai me vai me dar opção aqui ó agora você pode oferecer parcelamento sem juros em cada link personalize parcelamento sem juros para seus compradores em cada link de pagamento e aumente suas vendas se eu quiser configurar né eu configuro ali beleza é aqui eu vou informar ó aqui eu vou pegar vou informar o valor que eu quero cobrar vamos colocar aqui um exemplo de 100 reais mandei continuar aqui embaixo tá me informando ó você paga uma taxa de 4,99 você é você receberá seu dinheiro na hora pagando uma taxa de 4,99 por cento por venda beleza aqui me dá uma outra opção alterar a taxa que essa lhe tá para me receber no mesmo instante vou receber na hora que a pessoa pagar se for receber em 14 dias vou pagar essa quantidade aqui se eu for receber em 30 dias vou pagar essa quantidade daqui tá ok é aí vai tendo diferença aqui de um para o outro tá beleza e aqui eu escolho aqui a opção que eu quero show de bola vou cancelar isso aqui beleza eu tomo aqui para criar o link de pagamento mercado pago ah não dá para colocar isso tudo não beleza vamos lá né então vamos lá aqui vai ser o nome do produto que eu vou colocar no caso aqui vamos por um exemplo aí youtube aliás como criar link de pagamento mercado pago mercado pago ah não dá para colocar isso tudo não beleza vamos lá então continuar aqui se eu quiser eu coloco uma foto produto tal mas é opcional escolha se você quiser configurar esse link parcelamento sem juros meios de pagamento e mais opções se eu quiser eu posso mexer nessa parte ou não tá ok esse vídeo aqui é só como criar o link então vamos lá criar link de pagamento e mais opções link de pagamento eu venho aqui e agora aqui já tá meu link de pagamento pronto eu posso copiar ele mandei copiar já copiou posso mandar pelas redes sociais tal ou eu posso compartilhar pelo whatsapp tá que vai ter opção de eu compartilhar pelo whatsapp só clicar aqui em cima ou compartilhar pelo face ou aqui compartilhar para compartilhar para outros lugares beleza tá criado o link de pagamento aí no caso link de cobrança e seu cliente poder tá te pagando tá beleza então aquele grande abraço aí para vocês quem todos quando eu se inscreva no canal ative o sininho e marque sobre todas as notificações